São João Supermercados, aqui você está em casa, oferecimento Manga Larga Pet Shop, aqui você encontra o melhor preço, Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Esporte Estância, Guilherme Água e Gás, Magaiver Logística em Transporte Rural, Guacho Pé Veículos. Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas, além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para sua festa. Na manhã desta quarta-feira, 4 de janeiro, na cidade de Guaranese, um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas e receptação. De acordo com a polícia, o homem que cumpre pena em regime semiaberto foi abordado em uma operação policial fora do seu local de trabalho, pois no horário que foi abordado, conforme foi acordado com a justiça, ele deveria estar trabalhando. Conforme explicou os policiais, durante buscas foi localizado uma moto furtada que estava estacionada em frente à sua casa e dentro da residência foi localizado drogas, uma caixa de som furtada, R$ 3 mil em dinheiro, de origem suspeita, munições e anotações. De acordo ainda com a polícia, o homem foi preso em flagrante e apresentado na delegacia de polícia civil. De acordo com a 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 polícia civil. Obrigado.